A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Segundas Crônicas, capítulo de número 17 e versículo de número 10 que diz assim Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá de maneira que não fizeram guerra contra Josafá, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Você vai perceber, aleluia, que ninguém ousava a se levantar contra a vida de Josafá Sabe por quê? Porque o Senhor, aleluia, trouxe terror sobre aqueles povos para que ninguém tocasse Os céus me trouxe aqui para te dizer, aleluia, ninguém vai te tocar Ninguém vai tocar naquilo que é teu porque Deus está, aleluia, colocando medo Ramanda, rastuíde, canta, ramanai, em pessoas para que não toquem naquilo que é teu Pessoas terão o temor da rastuídea, canta, rabaiha, de tocar porque saberão que você não anda só Porque saberá que esse projeto, porque saberá que esse propósito, porque saberá que essa pessoa Tem um Deus, aleluia, que guarda, que é zeloso, que livra Deus está dizendo, aleluia, começarei a fazer os teus inimigos retrocederem Começarei a fazer os teus inimigos retrocederem A palavra do Senhor também vai nos dizer, aleluia, que raabe Ela, aleluia, ela diz isso quando o povo de Israel manda os espias, aleluia, até Jericó Ela disse, o coração de todos os moradores de Jericó está desmaiado Ramanda, rastuíde, canta, ramanai Eles todos estão amedrontados diante do Deus de Israel Diante do Deus de vocês Deus me trouxe aqui para te dizer Pessoas vão ficar amedrontadas, pessoas vão ter que respeitar a tua história Deus está dizendo, não vai tocar naquilo que é teu Não vai tocar aleluia em você Porque o Senhor coloca o terror da ramanda, rastuíde, canta, ramanai Coloca o medo para que não toque Ninguém ousava tocar em Josafá E eu quero profetizar que como Josafá estava guardado Como Deus estava blindando, livrando, protegendo, guardando a vida dele Deus também está guardando a tua Deus está te livrando Deus está te protegendo Porque ele continua sendo o mesmo Ele está dizendo, colocarei terror no coração de pessoas Medo para que não toque em você Deus está dizendo mais Coração de pessoas vão desmaiar diante do poder de Deus na tua vida Vão ficar amedrontados como o povo de Jericó Ficaram diante do povo de Israel Deus está dizendo, é o tempo que eu te guardo, te escondo E não permito que nada, nem ninguém, toque em você E frustre os meus planos, diz o Senhor E os meus projetos, diz o Deus de Israel Amém? Vamos orar em nome de Jesus, vamos agradecer o Senhor Deus por essa palavra E agradecer pelo livramento E agradecer porque o nosso Deus é perfeito O nosso Deus é fiel E quando ele fala, aleluia, ele cumpre E ele guarda a sua igreja Vamos orar? Maravilhoso Deus, souberno no eterno Pai Que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido Para te agradecer, obrigada Pai, por essa palavra Obrigada, meu Deus Porque como o Senhor guardou, livrou, protegeu a vida de Josafá Pai, o Senhor não deixou Que ninguém tocasse na vida dele, Pai O Senhor não vai deixar, Pai amado, que ninguém toque Na vida do meu irmão e da minha irmã, Pai O Senhor vai dar o livramento O Senhor vai colocar terror, vai colocar medo Essa pessoa não vai mais querer tocar na tua vida Diz o Senhor Ele vai cegar os teus inimigos Como ele cegou os inimigos Ele vai permitir, aleluia, com que ninguém te enxergue Deus tá dizendo, mil caíram até o lado Rabastuidecantarabaia E dez mil a tua direita Mas tu não será atingir Eu te dou o livramento Te dou o livramento Te dou o livramento Ramandarastuidecantarabaia Te dou o livramento Diz o Senhor a você E aqueles que vocês estão apresentando Estão apresentando em oração Deus, obrigada por essa palavra Obrigada pelo livramento Obrigada pelo teu amor Pelo teu zelo Pelo teu cuidado Pelo teu agir Eu creio, Pai amado Que Deus de Josafá É o nosso Deus Continua sendo o mesmo Que guarda Aquilo que é teu projeto Teus projetos estão sendo hoje guardados E livrados Pessoas temerão E tremerão Rabadurida Rahá Charabá Ai, decanta Rahá Pessoas temerão E tremerão Diante do Deus De Israel Obrigada, Pai Por essa palavra Obrigada pelo teu amor Pelo teu zelo Porque isso é zelo No Senhor Pelo teu cuidado Pelo teu agir Em nome de Jesus Fica conosco Assim eu te peço Eu te agradeço Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Deus está dizendo Pessoas temerão E tremerão Mas não tocarão Na tua vida Te diz o grande de Israel Que Deus te abençoe Eu te abençoe